Fala, galerinha abençoada aí do Nono Ano, tudo bem com meus amigos? Queridos, olha, é o seguinte, nós vamos estar trabalhando hoje, tá, no dia 7 aqui, nesse dia você vai estar preparando a apresentação lá para o dia 11, tá? Como é que vai funcionar aqui, ó? Como é que nós vamos estar trabalhando? Essa é a nossa aula do dia de hoje, nós vamos ter que preparar a nossa apresentação lá sobre os oito remédios da natureza. Cada grupo ficou responsável por dois temas, tá? Nós vamos dividir da seguinte forma, olha só, vamos ver aqui, ó, ó, quem ficou ali com, ó, nós estamos trabalhando na unidade 3, né, que é saúde total. Grupo 1, Ana Scherer, Melissa, Emily, Camille, Isadora. Grupo 2, Nicolas, Viniá, Viniessi, Cadu e Ian. Grupo 3, Stephanie, Ana Domingos, Isabelle, Sara, Eloise e Lara. E grupo 4, por enquanto, Alexandre, Isadora dos Santos, Tainá e Arthur. Ah, faltou o Pedro aqui, ó, tá? O Pedro já está neste grupo aqui, ó. Vamos lá, Pedro está neste grupo aqui. Então, queridos, quem mais precisar, se vocês colocarem nos grupos aí, nós estaremos distribuindo, tá? Eu acredito que já estão todos aqui, tá? A Melissa está ali já no primeiro. primeiro. Então, nós vamos ter ali, ó, tempo de preparação. Hoje, dia 7 do 8, nessa sexta-feira. E na segunda, agora, dia 10. Na terça-feira, nós vamos fazer a apresentação dos oito remédios da natureza. Lembrando, os grupos vão ser por ordem de apresentação. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, cada um dos grupos, ele seguindo ali a ordem, vai estar apresentando sobre os temas que ficaram responsáveis. Lembrem lá, enviei para vocês no AX, mandei para a Stephanie e os grupos, né? Cada um deles ali, os assuntos que vão abordar, tá? Ele está no livro de ensino religioso. Grupo 1, vai falar os dois primeiro. Grupo 2, os próximos e assim por diante, dividido em dois ali, ok? Então, se tiver alguma dúvida a mais, nós vamos estar em contato aí com os nossos amigos. Eu vou colocar, na verdade, aqui embaixo, no corpo do texto, esta aula, tá? Os assuntos responsáveis por cada grupo. Queridos, se preparem, então, ó, fiquem em comunicação com o colega aí, fala com ele através do Zoom, do WhatsApp, videoconferência com os colegas. Tem hoje o WhatsApp, dá para ligar até cinco colegas, então dá para vocês incluírem aí nessa ligação para conversarem ali e afinarem o machado para fazer uma ótima apresentação no dia 11, na terça-feira. Beleza, galera? Um grande abraço, então, e uma bola para vocês, tá? Feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, bondoso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo teu cuidado, amor e carinho por cada um de nós. Senhor Deus, que nós possamos conhecer cada vez mais o nosso corpo, conhecer também, ó Deus, o mundo do qual nós vivemos, o ambiente do qual nós estamos aqui convivendo e que, Pai, possamos conhecer os elementos que o Senhor deixou, tanto da natureza, ó Pai, aspectos físico, mental, espiritual. Ó Senhor Deus, nós podemos ter uma saúde total. Nos abençoe e abençoe os nossos alunos agora que vão fazer as pesquisas que eles possam, ó Deus, fazer uma boa apresentação, mas com isso também, ó Deus, crescer intelectualmente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus queridos, tá? Fica com Deus aí e até a nossa próxima aula de ensino religioso, tá? Mas olha, vou estar com vocês aí na apresentação, no direcionamento da aula de segunda-feira também. Então fica ligado lá nas próximas orientações. Um abração aí. Até mais.